Filoteia ou Introdução à Vida Devota São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja Católica. 1567 a 1622. Primeira parte. Avisos e exercícios necessários para conduzir a alma que começa a sentir os primeiros desejos da vida devota, até possuir uma vontade resoluta e sincera de abraçá-la. Capítulo 1 A Natureza da Devoção Aspiras à devoção, Filoteia, porque a fé te ensina a ser esta uma virtude sumamente agradável à majestade divina. Mas, como os pequenos erros em que se cai ao iniciar uma empresa vão crescendo à medida que se progride e ao fim já se avultam de um modo quase irremediável, torna-se absolutamente necessário que, antes de tudo, procure saber o que seja a devoção. Existe, pois, uma só devoção verdadeira e existem muitas que são vãs e falsas. Emis ter que saibas discernir uma das outras, para que não te deixes enganar e não te dês a exercícios de uma devoção tola e supersticiosa. Um pintor por nome Aurelo, ao debuchar seus painéis, costumava desenhar neles aquelas mulheres a quem consagrava estima e apreço. Este é um emblema de como cada um se afigura e traça devoção, empregando as cores que lhe sugerem as suas paixões e inclinações. Quem é dado ao jejum tem-se na conta de um homem devoto, quando é assíduo em jejuar, embora fomente em seu coração ódio oculto, e, ao passo que não ouse umedecer a língua com umas gotas de vinho ou mesmo com um pouco de água, receoso de não observar a virtude da temperança, não se faz escrúpulos de sorver em largos austos tudo o que lhe insinuam a murmuração e a calúnia, insaciável do sangue do próximo. Uma mulher que recita diariamente um acervo de orações se considerará devota, por causa destes exercícios, ainda que, fora deles, tanto em casa como alhures, desmande a língua em palavras coléricas, arrogantes e injuriosas. Este alarga os cordões da bolsa pela sua consideração com os pobres, mas cerra o coração ao amor ao próximo, a quem não quer perdoar. Aquele perdoa o inimigo, mas satisfazer as dívidas é o que não faz sem ser obrigado à força. Todas estas pessoas têm-se por muito devotas e são, talvez, tidas no mundo por tais, conquanto realmente de modo algum os sejam. Um dos soldados de Saúl à casa de Davi, para prendê-lo, entreteve-os em conversa a Mikol, sua esposa, para ocultá-los a sua fuga. Mandou meter num leito uma estátua coberta com as roupas de Davi e com a cabeça em volta em pelos. Feito isso, disse aos soldados que o esposo estava enfermo e que presentemente estava dormindo. É esse o erro de muitos que aparentam um exterior muito devoto e são tidos por homens realmente espirituais, mas que, na verdade, não passam de uns fantasmas de devoção. A verdadeira devoção, Filoteia, pressupõe o amor de Deus, ou, melhor, ela mesma é o mais perfeito amor a Deus. Esse amor chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna bela aos olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. E, se nos faz praticar o bem frequente, pronto e cuidadosamente, chamam-se devoção e atingem então o maior grau de perfeição. Vou esclarecê-lo com uma explicação tão simples qual natural. Os avestruzes têm asas, mas nunca se elevam acima da terra. As galinhas voam, mas têm um voo pesado e o levantam raras vezes e a pouca altura. O voo das águias, das pombas, das andorinhas é veloz e alto e quase contínuo. De modo semelhante, os pecadores são homens terrenos e vão se arrastando de contínua flor da terra. Os justos, que são ainda imperfeitos, elevam-se para o céu pelas obras, mas fazem-no lenta e raramente, com uma espécie de peso no coração. São só as almas possuidoras de uma devoção sólida que, à semelhança das águias e das pombas, se exaussam a Deus por um voo vivo, sublime e, por assim dizer, incansável. Numa palavra, a devoção não é nada mais do que uma agilidade e viveza espiritual, da qual ou a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem de que somos capazes. A caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus sem exceção, e a devoção faz com que os observemos com toda a diligência e fervor possíveis. Todo aquele, portanto, que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo e, muito menos, devoto. Para se ser justo, é necessário que se tenha caridade e, para se ser devoto, é necessário ainda por cima que se pratique com um fervor vivo e pronto todo o bem que se pode. E como a devoção consiste essencialmente num amor assentrado, ela nos impele e incita não somente a observar os mandamentos da lei de Deus, pronta, ative diligentemente, mas também a praticar as boas obras, que são apenas conselhos ou inspirações particulares. Um homem ainda é convalescente de uma enfermidade e anda com um passo lento e só por necessidade, assim um pecador recém-convertido vai caminhando na senda da salvação devagar e arfando, só mesmo pela necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus, até que se manifeste nele o espírito da piedade. Então, sim, como um homem sádio e robusto, caminha, não só com alegria, como também envereda corajosamente pelos caminhos que parecem transitáveis aos outros homens, para onde quer que a voz de Deus o chame, já pelos conselhos evangélicos, já pelas inspirações da graça. Por fim, a caridade e a devoção não diferem mais entre si do que o fogo da chama. A caridade é o fogo espiritual da alma, o qual, quando se levanta em labaredas, tem o nome de devoção, de sorte que a devoção nada acrescenta. Por assim dizer, ao fogo da caridade além dessa chama, pela qual a caridade se mostra pronta, ativa e diligente na observância dos mandamentos de Deus e na prática dos conselhos e inspirações celestes. CAPÍTULO 2 PROPRIEDADES E EXCELÊNCIAS DA DEVOÇÃO Aqueles que desanimavam os israelitas da empresa de conquistar a terra prometida, diziam-lhes que esta terra consumia os habitantes, isto é, que os ares eram tão insálubres que aí não se podia viver, e que os naturais da terra eram homens bárbaros e monstruosos a ponto de comer os seus semelhantes, como gafanhotos. Deste modo, Filoteia, o mundo anda a difamar diariamente a santa devoção, espalhando por toda parte que ela torna os espíritos melancólicos e os caracteres insuportáveis e que, para persuadir-se, é bastante contemplar o semblante enfadonho, triste e pesaroso das pessoas devotas. Mas, como Josué e Caleb que tinham ido explorar a terra prometida, asseguravam que eram, muito ao contrário, paragens deliciosas e encantadoras por sua fertilidade e beleza, assim também todos os santos, animados do Espírito Santo e da palavra de Jesus Cristo, asseveram que a vida devota é suave, apraziva e ditosa. Vê o mundo que as pessoas devotas jejuam, rezam, sofrem com paciência as injúrias que eles fazem, cuidam dos enfermos, dão esmolas, guardam longas vigílias, reprimem os impétios da cólera, detêm a violência de suas paixões, renunciam aos prazeres sensuais e fazem tantas outras coisas que são de si custosas e contrárias à nossa natureza, mas o mundo não vê a devoção interior, que torna tudo agradável, doce e fácil. Presta atenção às abelhas no lomilho, o sumo que aí encontram é muito amargo, mas, ao chuparem-no, as abelhas o convertem em mel. Confessamos a puridade, almas mundanas, que no começo muitas amarguras encontram as pessoas devotas nos exercícios de mortificação e penitencia, mas com o tempo e a prática essas amarguras se vão mudando em suavidades e delícias. Os mártires, no meio das chamas e amarrados às rodas, pensam estar deitados num leito de dores, perfumado deliciosamente. Ora, se a devoção pode suavizar por sua doçura os maiores tormentos e a mesma morte, que não fará ela na prática das virtudes, por mais dificultosas e ásperas que sejam? Não se poderá dizer que a devoção é para esses atos de virtude o que o açúcar é para as frutas que ainda estão verdes, suavizando-lhes o sabor, e, se já estão maduras, tirando-lhes o resto que ainda possa sobrar de amargo. Na verdade, a devoção sazona todas as coisas com uma fabilidade extrema, atenua o amargo das mortificações, preserva o pesar dos pobres, consola os oprimidos, humilha o orgulho na prosperidade, soleva o enjoo da solidão, torna recolhidos os que andam a lidar com o mundo. É para nossas almas o que o fogo é no inverno e o orvalho no verão, faz-nos moderados na abundância e pacientes no sofrimento e pobreza, tira proveito tanto das honras, como dos desprezos, enfrenta com a mesma disposição o prazer e a dor e inunda nossa alma de uma admirável suavidade. Contempla a escada de Jacob, a qual é uma verdadeira imagem da vida devota. Os dois lados da escada representam, uma oração que suplica o amor de Deus e o outro a recepção dos sacramentos que o conferem. Os degraus são os diversos graus de caridade, pelos quais se soube de virtude em virtude, ora abaixando-se até a servir o próximo e suportar-lhe as fraquezas, ora guindando o espírito, pela contemplação, até a união caritológica com Deus. Considera como esses anjos resplandecentes, revestidos de um corpo humano, sobem e descem pela escada, lembrando-nos os verdadeiros devotos, que possuem um espírito evangélico. Parecem jovens e com isso estão indicando vigor e atividade espiritual da devoção. Suas asas representam o voo e o enlevo da alma para Deus, por meio da oração, e, como eles têm também pés, parece que nos estão encolcando o nosso dever, aqui na Terra, de viver com os outros homens em santa harmonia e sociedade. A beleza e o júbilo que transparecem em seus semblantes nos ensinam com que tranquilidade devemos encarar os incidentes da vida. Sua cabeça, suas mãos e pés descobertos dão-nos a refletir que nenhum outro motivo devemos ter em nossas intenções e ações além do de agradar a Deus. O resto do corpo trazem no coberto de uma gaze finíssima, dando-nos a entender que, na necessidade de nos servirmos do mundo e das coisas mundanas, devemos tomar somente o que é de todo imprescindível. Creme, Filoteia, que a devoção é a rainha das virtudes, sendo a perfeição da caridade como a nata para o leite, a flor para a planta, o brilho para a pedra preciosa, o perfume para o bálsamo. Sim, a devoção exala por toda parte um odor de suavidade que conforta o espírito dos homens e alegra os anjos. CAPÍTULO 3 A devoção é útil a todo estado e circunstâncias da vida. O Senhor, criando o universo, ordenou as árvores que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie, e ordenou do mesmo modo a todos os fiéis, que são as plantas vivas de sua igreja, que fizessem dignos frutos de piedade, cada um segundo o seu estado e vocação. Diversas são as regras que devem seguir as pessoas da sociedade, os operários e os plebêus, a mulher casada, a solteira e a viúva. A prática da devoção tem que atender à nossa saúde, às nossas ocupações e deveres particulares. Na verdade, Filoteia, seria porventura louvável se um bispo fosse viver tão solitário como um cartucho. Se pessoas casadas pensassem tão pouco em ajuntar para si um pecúlio, como os capuchinhos. Se um operário frequentasse tanto a igreja como o religioso coro. Se um religioso se entregasse tanto a obras de caridade como um bispo. Não seria ridícula uma tal devoção, extravagante e insuportável. Entretanto, é o que se nota muitas vezes, e o mundo, que não distingue nem quer distinguir a devoção verdadeira da imprudência daqueles que a praticam desse modo excêntrico, censura e evita pela devoção, sem nenhuma razão justa e real. Não, Filoteia, a verdadeira devoção nada destrói. Ao contrário, tudo aperfeiçoa. Por isso, caso uma devoção impeça os legítimos deveres da vocação, isso mesmo denota que não é uma devoção verdadeira. A abelha, diz Aristóteles, tira o mel das flores, sem as murchar, e as deixa intactas e frescas como as achou. A devoção verdadeira ainda faz mais, porque não só em nada estorva o cumprimento dos deveres dos diversos estados e ocupações da vida, mas também os torna mais meritosos e lhes confere o mais lindo ornamento. Diz-se que, lançando-se uma pedra preciosa no mel, esta se torna mais brilhante e viciosa, sem perder a sua cor natural. Assim, na família em que reina a devoção, tudo melhor aí se torna mais agradável. Diminuem os cuidados pelo sustento da família. O amor conjugal é mais sincero, mais fiel ao serviço do príncipe, e mais suaves e eficazes os negócios e ocupações. É um erro e até uma heresia querer expulsar a devoção da corte dos príncipes, dos exércitos, da tenda do operário e da vivenda das pessoas casadas. É verdade, Filoteia, que a devoção meramente contemplativa, monástica ou religiosa, não se pode exercer nesses estados, mas existem muitas outras devoções adequadas a aperfeiçoar os que as seguem. Já no Antigo Testamento deparam-se nos insígnios exemplos da vida devota no lar doméstico. Assim, Abraão, Isaac, Jacob, Davi, Bob, Tobias, Sara, Rebeca, Judite e, na nossa era, São José, Lídia e São Crispim levaram uma vida devota nos seus trabalhos manuais. Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Aquiliprisca, nos trabalhos da casa. O Centurão Cornélio, São Sebastião e São Maurício, no Exército, o Grande Constantino, Santa Helena, São Luís, Santo Amadeus e Santo Eduardo, em seus tronos. Aconteceu, de fato, que muitos perderam a perfeição nas solidões que são tão propícias à santidade e houve muitos também que a conservaram no meio do bolício do mundo, por mais prejudicial que lhe fosse. Ló, de São Gregório, não guardou na solidão aquela castidade admirável que tinha conservado no meio de uma cidade corrompida. Enfim, onde quer que estivermos, podemos e devemos aspirar continuamente à perfeição. CAPÍTULO 4 Necessidade de um diretor espiritual para entrar e progredir nos caminhos da devoção Querendo Tobias mandar o filho a uma terra longínqua e estranha, disse-lhe, vá em busca de algum homem que te seja fiel, que vá contigo. É o que te digo também a ti, Filoteia, se tens uma vontade sincera de entrar nas veredas da devoção, procura um guia sable e prático que te conduza. Esta é a advertência mais necessária e importante. Em tudo o que fazemos, diz o devoto Ávila, só temos certeza de estar fazendo a vontade de Deus, enquanto não nos apartamos daquela obediência submissa, que os santos tanto encomendaram e praticaram tão fielmente. Ouvindo Santa Teresa da Austeridade e Penitencias de Catarina de Cardona, concebeu o grande desejo de imitar e foi tentado a não seguir o seu confessor, que lhe proibia. Entretanto, como se submetesse, nosso Senhor lhe disse, minha filha, o caminho que seres é bom e seguro, tu estimavas muito essas penitencias, mas eu estimo mais ainda a tua obediência. Desde então ela devotou-se tanto a esta virtude que, além da obediência devida a seus superiores, ela se ligou, por um voto especial, a seguir a direção de um homem prudente de bem. O que sempre a edificou e consolou muito. De modo semelhante, já antes e depois dela, muitas almas santas, que queriam viver inteiramente sob a dependência de Deus, submeteram a sua própria vontade a de um de seus ministros. É essa sujeição humilde que Santa Catarina de Sena tanto encomia em seus diálogos. Foi também a prática da Santa Princesa Isabel, que prestava uma obediência perfeita à direção do sábio Conrado. Nenhum outro foi o conselho que, ao morrer, deu a São Luís, seu filho. Confessa-te a miúdo e escolha um confessor insigne por sua ciência e sabedoria, o qual te ajude com suas luzes em tudo o que for necessário para a tua direção espiritual. O amigo fiel é uma forte proteção. Diz a Sagrada Escritura. Quem o achou, achou um tesouro. O amigo fiel é um medicamento de vida e de mortalidade. Seus que temem o Senhor acharão um tal amigo. Trata-se aqui principalmente da imortalidade da vida futura, e, se a quisermos alcançar, convém ter um amigo fiel ao nosso lado, que dirija as nossas ações com uma mão segura, através das ciladas e embustes do inimigo. Ele será para nós um tesouro de sabedoria para evitar o mal e praticar o bem de uma maneira mais perfeita. Ele nos dará conforto para aliviar-nos em nossas quedas e nos dará o remédio mais necessário para a cura perfeita de nossas enfermidades espirituais. Mas quem achará um tal amigo? Diz o sábio que é aquele que teme a Deus, isto é, o homem humilde que anseia com ardor o seu adiantamento espiritual. Se é, pois, tão importante, Filoteia, ter um guia, experimentado nos caminhos da devoção, pede com todo fervor a Deus que te mande um segundo o seu coração e não duvides nenhum instante que ele te enviará um diretor sábio e fiel, ainda que fosse um anjo do céu, como o jovem Tobias. De fato, esse amigo deve ser um anjo para ti, isto é, uma vez que o tenhas obtido de Deus, já não o deves considerar como um simples homem. Não deposites a tua confiança nele senão com respeito a Deus, que, por seu ministério, te quer guiar e instruir, suscitando no seu coração e nos seus lábios os sentimentos e as palavras necessárias para a tua direção. Por isso, deves ouvi-lo como a um anjo que vem do céu para te dirigir. Ajunta a esta confiança uma sinceridade a toda prova, tratando-o franco e abertamente e deixando-lhe ver em tua alma todo o bem e o mal que a esse encontram. O bem será mais certo e o mal menos profundo. A tua alma será mais forte nas adversidades e mais moderada nas consolações. Um religioso respeito também deves ajuntar a confiança, de tal forma que o respeito não diminua a confiança, nem a confiança o respeito. Confia nele como uma filha em seu pai e respeita-o como um filho sua mãe. Numa palavra, esta amizade, que deve unir a força com a doçura, tem que ser toda espiritual, toda santa, toda sagrada, toda divina. Escolhe, pois, um entre mil, diz Ávila. E eu te digo, escolha um entre dez mil, porque se acham muito menos do que se cuida, que sejam capazes deste ofício. Deve ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se faltar uma destas três qualidades, a escolha será arriscada. Repito-te ainda uma vez, suplica a Deus um diretor e, quando o achares, agradece a divina majestade. Perceber então em tua escolha, sem ir procurar outros. Caminha para Deus com toda simplicidade, humildade e confiança e tua viagem será certamente feliz. Capítulo 5 Necessidade de começar pela purificação da alma Apareceram as flores em nossa terra, diz o Esposo Sagrado. Chegou o tempo da poda. Que flores são estas, para nós, ó Filoteia, senão os bons desejos? Logo que eles despertam em nossos corações, é preciso envidar todo o esforço para purificá-los de todas as obras mortais e superfluas. Prescrevi a lei de Moisés que a donzela, noiva de um israelita, tirasse o vestido do seu cativeiro, cortasse os cabelos e aparasse as unhas. Serve isto de lição à alma que aspira a honra de ser esposa de Jesus Cristo, a qual se deve despojar do homem velho e se revestir do novo, deixando o pecado e em seguida ir cortando com os demais impedimentos acessórios que podem ser um empecilho para o amor. A cura da alma, assim como a do corpo, só se consegue começando por combater os maus humores corrompidos, e é o que chamo purificar o coração. Num instante operou-se isto em São Paulo e o mesmo lê-se nas vidas de Santa Madalena, Santa Pelája, Santa Catarina de Sena e de alguns outros santos e santas. Mas uma transformação tão repentina é na ordem da graça um milagre tão grande como na ordem da natureza a ressurreição de um morto, e por isso não a devemos pretender. A cura da alma, Filoteia, assemelha-se a do corpo, é vagorosa, vai progredindo gradualmente, aos poucos, com muito custo e intervalos, mas neste seu passo lento ela é tanto mais segura. Creio que não tinha desconhecido o antigo provérbio, que as doenças vêm a cavalear galope e se vão a pé e muito devagar, outro tanto podes dizer das enfermidades espirituais. É, pois, necessário, Filoteia, que te armes de muita paciência e coragem. Ah, que pena me fazem aquelas pessoas que, por se verem cheias de imperfeições, depois de alguns meses de devoção, começam a inquietar-se e perturbar-se, já quase a sucumbir à tentação de deixar tudo e tornar atrás. Mas um outro extremo, igualmente perigoso, é o de certas almas que, deixando-se seduzir por uma tentação contrária, desde os primeiros dias se tem na conta de livres de suas inclinações más, que já pensam ser perfeitas antes de fazer algum progresso e que, arrojando-se a voar sem asas, se elevem ao que há de mais sublime na devoção. Ó Filoteia, muito de Temer é uma recaída de quem se subtrai tão cedo das mãos do médico. Deveriam considerar os anjos da escada de Jacob, os quais, tendo asas, subiam, no entanto, de degrau em degrau. Diz o profeta, em vão-vos levantais antes de amanhecer. A alma que surge do pecado para uma vida devota pode se comparar ao despontar do dia, que não dissipa as trevas num instante, mas pouco a pouco, quase imperceptivelmente. Ninguém seguiu ainda tão bem o conselho de purificar o coração, como aquele santo penitente que, embora já fosse lavado de suas iniquidades, pedia sempre de novo a Deus, durante a sua vida, que o lavasse sempre mais desses pecados. Por isso não nos devemos perturbar à vista de nossas imperfeições, porque a luta contra elas não pode nem deve acabar antes de nossa morte. A nossa perfeição consiste em combate-las, mas não as podemos combater e vencer, sem que as sintamos e conheçamos, a própria vitória que esperamos conseguir sobre elas. De modo algum consiste em não as sentir, mas exclusivamente em não consentir nelas. De mais, sentir as suas impressões não é dar o próprio consentimento. Neste combate espiritual convém muitas vezes que, para o exercício da humildade, lhe suportemos os ataques molestos, entretanto, só seremos vencidos se perdermos a vida ou a coragem. Ora, as imperfeições e faltas veniais não nos podem tirar a vida espiritual da graça, de que só o pecado mortal nos priva. Portanto, o que temos que temer aí é a perda da coragem, mas digamos, com dadide, a nosso Senhor, salvai-me, Senhor, da pusilanimidade e do desânimo. É, pois, sumamente consolador e feliz a nossa condição nesta milícia espiritual, poderemos vencer sempre, uma vez que queiremos combater. CAPÍTULO 6 Antes de tudo é necessário que a alma se purifique dos pecados mortais. Libertar-se do pecado deve ser o primeiro cuidado de quem quer purificar o coração, e o meio de fazê-lo se depara no sacramento da penitência. Procure o confessor mais digno que possas achar. Toma um desses livrinhos próprios para ajudar a consciência no exame que se deve efetuar sobre a vida passada, como os de Granada, Bruno, Arias, Alger. Leu-os com atenção, notando, ponto por ponto, tudo em que ofendeste a Deus desde o uso da razão e, se não confias em tua memória, assenta por escrito o que notaste. Depois do exame, deteste e abomina os pecados cometidos, pela contrição mais viva e perfeita que pode suscitar em ti, em considerando estes motivos valiosíssimos, que pelo pecado perdeste a graça de Deus, abandonaste os teus direitos sobre o céu, mereceste as penas eternas do inferno e renunciaste a todo o amor de Deus. Já vês, Filoteia, que te estou falando da confissão geral de toda a vida, mas digo francamente, ao mesmo tempo, que não a julgo sempre duma necessidade absoluta, contudo, considerando a sua utilidade e proveito para o começo, aconselho-te encarecidamente. Acontece não raras vezes que as confissões ordinárias de pessoas que levam uma vida negligente e comum são defeituosas e mal feitas, não se preparam nada ou quase nada, não têm a contrição devida, confessam-se com uma vontade secreta de continuar a pecar, ou porque não querem evitar as ocasiões do pecado ou porque não querem evitar todos os meios necessários para a emendação da vida, e nesses casos uma confissão geral torna-se necessária para assegurar a salvação. Além disso, a confissão geral nos dá um conhecimento mais perfeito de nós mesmos, nos enche de uma salutar confusão em vista de nossos pecados, livra o espírito de muitas inquietações, tranquiliza a consciência, exceta-nos a bons propósitos, faz-nos admirar a misericórdia de Deus, que nos tem esperado com tanta paciência e longa animidade, abre o fundo de nossa alma aos olhos do nosso Pai espiritual, de sorte que este nos possa dar avisos mais salutares, facilita-nos a confessar futuramente os pecados com mais confiança. Tratando-se, pois, Filoteia, de uma renovação completa de tua vida e de uma conversão perfeita de tua alma a Deus, não é sem razão, a meu ver, que te aconselho fazeres uma confissão geral. CAPÍTULO 7 Todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram lá o seu coração preso, por isso é que no deserto se lhes despertaram desejos das cebolas e viandas do Egito. Assim também há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado, porém não lhe perdem o afeto, quero dizer, eles se propõem não recair no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se de seus deleites. O coração os denuncia e afasta de si, mas sempre tende novamente para eles, a semelhança da mulher de Ló, que virou a cabeça para Sodoma. CAPÍTULO 7 Privam-se do pecado, como os doentes dos melões, é verdade que não os comem com medo da morte, de que o médico os ameaçara, mas aborrecem-se da dieta, falam dela com aversão e não sabem o que fazer, ao menos, querem cheirá-los muitas vezes e tem por ditosos os que os podem comer. CAPÍTULO 7 Eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos e tíbios. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar, muito estimariam poder pecar, se não fossem condena, dos por isso, falam do pecado com um certo gosto que vão prazer lhes proporciona e pensam sempre que os outros se satisfazem e deleitam cometendo-o. CAPÍTULO 7 Renuncia alguém na confissão a propósito de vingar-se, mas daí a pouco vê-lo-ás numa roda de amigos, conversando de bom grado sobre o motivo de suas queixas, diz que sem o temor de Deus faria isso ou aquilo, que a lei divina, quanto a esse ponto de perdoar os inimigos, é muito difícil de observar, que provesse a Deus que fosse permitida a vingança. CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 Quão enredado está o coração deste misero homem pela afeição ainda que livre do pecado, e quanto se assemelha aos israelites de que falei acima. CAPÍTULO 8 É isso exatamente o que devemos dizer também daquelas pessoas que, detestando seus amores picaminosos, conservam ainda um resto de prazer em familiaridades vãs e em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. CAPÍTULO 9 Oh! CAPÍTULO 9 Que perigo imenso está ocorrendo a salvação destes penitentes! CAPÍTULO 9 Portanto, Filoteia, uma vez que aspiras sinceramente à devoção, não só deves deixar o pecado, mas é também necessário que teu coração se purifique de todos os afetos que lhe foram as causas e são presentemente as consequências, CAPÍTULO 9 Pois, além de constituírem um contínuo perigo de recaídas, enfraqueceriam a tua alma e te abateriam o espírito. Duas coisas que, como deixei dito, são irreconciliáveis com a vida devota. CAPÍTULO 9 Essas almas, que, tendo deixado o pecado, são tão tíbeas e vagarosas no serviço de Deus, assemelham-se a pessoas que têm uma cor pálida. CAPÍTULO 9 Não é que estão verdadeiramente doentes, mas bem se pode dizer que seu aspecto, seus gestos e todas as suas ações estão doentes. CAPÍTULO 9 Comem sem apetite, riem sem alegria, dormem sem repouso e mais se arrastam do que andam. CAPÍTULO 9 Deste modo aquelas almas, em seus exercícios espirituais, que nem são numerosos nem de grande mérito, praticam o bem com tanto de sabor e constrangimento que perdem o brilho e graça que o fervor das obras de piedade. CAPÍTULO 8 Como alcançar este segundo grau de pureza da alma? CAPÍTULO 9 Para isso é necessário formar uma ideia viva e a mais perfeita possível do mal imenso que traz o pecado, a fim de que o coração se compunja e desperte em si uma contrição veemente profunda. CAPÍTULO 9 Uma contrição, por mais tênue que seja, mas verdadeira, é bastante para alijar da alma o pecado, máxima e se for unida à virtude dos sacramentos, mas, se é penetrante e veemente, então pode purificar o coração também de todas as más inclinações que provem do pecado. CAPÍTULO 9 Considera os seguintes exemplos. Se odiamos alguém pouco profundamente, aborrecemos-nos simplesmente de sua presença e o evitamos, mas, se o nosso ódio é violento e de morte, não nos limitamos a esta repugnância interior e a esta fugida. O rancor que lhe guardamos estende-se também às pessoas de sua casa, a seus parentes e amigos, cuja convivência nos é insuportável. CAPÍTULO 9 O seu retrato mesmo nos feira os olhos e o coração, e tudo o que lhe diz respeito nos desagrada. CAPÍTULO 10 Assim, o penitente que odeia de leves seus pecados e tem uma contrição fraca, se bem que verdadeira, fácil e sinceramente se determina e propõe a não os cometer de novo, mas, se seu ódio é vivo e profunda a sua dor, não só detesta o pecado, mas abomina também os hábitos maus e tudo aquilo que pode atrair e servir-lhe de ocasião em lhe pecar. CAPÍTULO 10 É, pois, necessário, Filoteia, que des a dor de teus pecados a maior intensidade e extensão de que fores capaz, para que abranjas até as mínimas circunstâncias do pecado. CAPÍTULO 10 Foi assim que Madalena, desde o primeiro instante de sua conversão, perdeu todo o gosto aos prazeres, a ponto de não os conservar sequer no pensamento, e Davi protestava que odiava o pecado e os caminhos e veredas do pecado. É nisso que consiste a renovação da alma, que o mesmo profeta comparava ao remontar da águia. CAPÍTULO 10 Mas, para persuadir-te vivamente da arrondade do pecado e conceberes-lhe uma dor verdadeira, cumpre e aplicares-te a fazer bem as meditações seguintes, cujo exercício destruirá, com a graça de Deus, em teu coração, todo o pecado até as raízes. CAPÍTULO 10 Com este intento eu as escrevi para ti, segundo o método que me pareceu melhor. CAPÍTULO 10 Ainda te lembras e, se ainda não tens prática em meditar, lê, para te tornar mais fácil, a segunda parte deste livro. CAPÍTULO 9 MEDITAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO HOMEM PREPARAÇÃO CAPÍTULO 10 Primeiro, põe-te na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. CAPÍTULO 10 Consideração Primeiro, considera que se passaram tantos e tantos anos antes que viesses ao mundo, sendo teu ser um puro nada. CAPÍTULO 10 Onde estávamos nós, minha alma, durante este tempo? O mundo já existia desde uma longa série de séculos e nada havia de tudo aquilo que nós somos. Segundo, pensa que Deus te tirou do nada para te fazer o que és, sem que tu lhe fosses necessária, mas unicamente por sua bondade. CAPÍTULO 10 Terceiro, forma-o uma ideia elevada do ser que Deus te deu, porque é o primeiro e o mais perfeito de todos os seres deste mundo visível, criado para uma vida e felicidade eternas e capaz de unir-se perfeitamente à majestade divina. CAPÍTULO 10 AFETOS E RESOLUÇÕES Primeiro, humilha-te profundamente diante de Deus, dizendo com o salmista, ó CAPÍTULO 10 Minha alma, sabe que o Senhor é teu Deus e que foi Ele que te fez e não tu que te fizeste a ti mesma. Ó Deus, sou uma obra de vossas mãos. Ó Senhor, toda a minha substância é um puro nada diante de vós, e quem sou eu, para que me queiras fazer este bem? CAPÍTULO 10 Ah! Minha alma, tu estavas mergulhada no abismo do nada e aí estarias ainda, se Deus não te tivesse tirado. CAPÍTULO 10 Segundo, agradece ao Deus, ó meu Criador, vós, cuja beleza iguala a grandeza infinita, quanto vos devo, porque me tens feito por vossa misericórdia tudo isso que eu sou. CAPÍTULO 10 Que farei eu para bendizer com dignamente o vosso santo nome e para agradecer a vossa infinita bondade? CAPÍTULO 10 Terceiro, confunde-te. CAPÍTULO 10 Mas, ah! Meu Criador, em vez de me unir convosco pelo amor e por meus serviços, minhas paixões revoltaram meu coração contra vós, separaram e afastaram minha alma de vós e ela entregou-se ao pecado e devotou-se à injustiça. CAPÍTULO 10 Respeitei e amei tão pouco a vossa bondade, como se não tivesses sido meu Criador. CAPÍTULO 10 Eis aqui, pois, as boas resoluções que vossa graça me faz tomar. CAPÍTULO 10 Renúncio a estas vãs complacências que, desde há tanto, têm ocupado o meu espírito e o meu coração unicamente comigo mesmo, que sou nada. CAPÍTULO 10 De que te glorificas, pó e cinza? CAPÍTULO 10 O melhor que tens em ti, verdadeiro e miserável nada, em que te possas com prazer. CAPÍTULO 10 Quero humilhar-me, e por isso farei isto ou aquilo, sofrerei este ou aquele desprezo, quero absolutamente mudar de vida, seguirei dor em diante o movimento desta inclinação que meu Criador me deu para ele, honrarei em mim esta qualidade de criatura de Deus e como tal me considerarei unicamente, consagrarei todo o ser que recebi dele a obediência que lhe devo, com todos os meios que tenho e sobre os quais pedirei conselhos a meu Pai espiritual. CAPÍTULO 10 Conclusão 1º Agradece a Deus. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor e todas as coisas que há dentro de mim bendigam o seu santo nome. CAPÍTULO 10 Segundo, oferece-te a Deus. Ó meu Deus, eu vos ofereço o meu ser, que vós me destes com todo o meu coração, eu vou-lo consagro. CAPÍTULO 10 Terceiro, ora humildemente a Deus. Ó meu Deus, eu vos suplico que me conserveis, pelo vosso poder, nestas resoluções e sentimentos. Ó Virgem Santíssima, eu vos peço que as recomendeis ao vosso Filho Divino, com todos aqueles por quem tenho obrigação de rezar. CAPÍTULO 10 Um Pai Nosso, e uma Ave Maria. Depois da meditação, colhe daí o assim chamado fruto, isto é, uma verdade qualquer que te produziu maior impressão e comoveu mais o teu coração, durante o dia recorda-te dela de vez em quando, para te conservares nas boas resoluções. É o que costumo chamar de Ramalete Espiritual. Comparo esta prática ao costume daquelas pessoas que tomam consigo pela manhã um ramalete de flores e o cheira muitas vezes durante o dia, para em seu suave odor deleitar e fortificar o coração. Este aviso que te doa que o servirá também para as meditações seguintes. CAPÍTULO 10 Meditação sobre o fim do homem Preparação Primeiro, ponte na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. Consideração Primeiro, não foi por nenhum motivo de interesse que Deus nos criou, pois nós lhe somos absolutamente inúteis. Foi unicamente para nos fazer bem, em nos facultando, com sua graça, participar de sua glória. E foi por isso, Filoteia, que ele te deu tudo o que tens, o entendimento, para o conheceres e adorares, a memória, para te lembrares dele, a vontade, para o amares, a imaginação, para te representares os seus benefícios, os olhos, para admirares as suas obras, a língua, para o louvares, e assim as demais potências e faculdades. Segundo, sendo esta a intenção que Deus teve, em te criando, com certeza deves abominar e evitar todas as ações que são contrárias a este fim, e quanto aquelas que não te conduzem a ele, tu as deves desprezar, como vãs e supérfluas. Terceiro, considera quão grande é a infelicidade do mundo, que nunca pensa nestas coisas, a infelicidade, digo, dos homens que vivem por aí, como se estivessem persuadidos de que seu fim neste mundo é edificar casas, construir jardins deliciosos, acumular riquezas sobre riquezas e ocupar-se de divertimentos frívoros. Primeiro, confunde-te considerando a miséria de tua alma e o esquecimento destas verdades. Ah! De que se tem ocupado o meu espírito, ó meu Deus, quando não pensei em vós? De que me lembrava, quando vos esqueci? Que amava eu, quando vos não amava? Ah! Eu me devia alimentar da verdade e fui saturar-me na vaidade. Como escravo que eu era do mundo, eu servia, a esse mundo, que foi feito para me servir e me ensinar a vos conhecer e amar. Segundo, detesta a vida passada. Eu vos renuncio e aborreço, máximas falsas, vãos pensamentos, reflexões inúteis, recordações detestáveis. Eu vos abomino, amizades infiéis e criminosas, vãos apegos ao mundo, serviços perdidos, miseráveis afabilidades, generosidade falsa que, para servir os homens, me levastes a uma imensa ingratidão para com Deus. Terceiro, volta-te para Deus. E vós, ó meu Deus, ó meu Salvador, vós sereis dor em diante o único objeto de meus pensamentos. Não darei atenção a nada que vos possa desagradar. Minha memória se encherá todos os dias da grandeza e doçura de vossa bondade para comigo. Vós sereis as delícias de meu coração e toda a suavidade de meu interior. Sim, assim seja, tais e tais divertimentos com que me encretinha, estes e aqueles exercícios vãos que ocuparam meu tempo, estas e aquelas afeições que prendiam meu coração. Tudo isso será um objeto de horror para mim, e, para conservar-me nestas disposições, empregarei tais e tais meios. Conclusão Primeiro Agradece ao Deus Eu vos dou graças, ó meu Deus, porque me destinaste-os para um fim tão sublime e útil, qual é o de vos amar nesta vida e gozar eternamente na outra da intensidade de vossa glória. Como serei digno dele? Como vos bendirei quanto mereceis? Segundo Oferece-te a Deus Eu vos ofereço, ó meu amabilíssimo Criador, todos estes propósitos e afetos com todo o meu coração e com toda a minha alma. Terceiro Ora humildemente ao Deus Eu vos suplico, ó meu Deus, que vos agradeis de meus desejos e votos, de dar a minha alma a vossa santa bênção, para que sejam levados efeito, pelos merecimentos de vosso Filho, que por mim derramou todo o seu sangue na cruz. Um Pai Nosso e uma Ave Maria Capítulo 11 Meditação sobre os benefícios de Deus Preparação Primeiro Ponte na presença de Deus Segundo Pede a Deus que te inspire Consideração Primeiro Considera, com respeito ao corpo, todos os dotes que tens recebido do Criador, este corpo, de uma conformação tão perfeita, esta saúde, estas comodidades tão necessárias à manutenção da vida, estes prazeres se ligam naturalmente ao teu estado, esta cooperação e assistência de teus inferiores, esta companhia suave e agradável de teus amigos. Compara-te então com outras pessoas que talvez mereçam mais do que tu e que no entanto não as possuem, pois quantas pessoas têm uma figura ridícula, um corpo disforme, uma saúde débil? Quantos não estão a gemer, abandonados de seus amigos e parentes, no desprezo, no opróbrio, em enfermidades longas ou nas angústias da pobreza? Deus assim quis uma sorte para ti e outra para eles. Segundo Considera tudo aquilo que se pode chamar dotes do espírito. Pensa quantos homens idiotas, insensatos, furiosos, existem, e quantos educados grosseiramente na mais completa ignorância, porque não és tu deste número? Não foi Deus quem vê-lo de uma maneira toda especial por ti, para te dar um natural feliz e uma boa educação? Terceiro Considera ainda mais, Filoteia, as graças sobrenaturais, o teu nascimento no ser da igreja, o conhecimento tão perfeito que tens tido de Deus desde a tua infância, a recepção dos sacramentos tão frequentes e salutar. Conta as inspirações da graça, quantas luzes interiores, quantas repreensões de tua consciência, por causa de tua vida desregrada. Quantas vezes Deus te tem perdoado os pecados e velado sobre ti, para livrar-te das ocasiões, onde estavas prestes a perder eternamente a tua alma. Todos estes anos de vida que Deus te concedeu não te deram um tempo bastante para progredir no aperfeiçoamento de tua alma. Examine estas graças minuciosamente e contempla a quão bom e misericordioso Deus tem sido sempre para contigo. Afetos e Resoluções Primeiro, admira a bondade de Deus. Ó! Quão bom tem sido meu Deus para mim! Ó! Ele é bom de veras. Ó Senhor, rico, sois vós em misericórdia e imensa em bondade. Ó! Minha alma, com o júbilo anuncia quantas maravilhas o teu Deus tem operado em ti. Segundo, arrepende-te de tua ingratidão. Mas quem sou eu, Senhor, para que vos lembreis assim de mim? Ó! Grande a minha indignidade. Ah! Calquei aos pés as vossas graças, abusando delas, afrontei a vossa bondade, desprezando-a, opus um abismo de ingratidão ao abismo de vossa misericórdia. Terceiro, excita em ti um reconhecimento profundo. Ó meu coração, já não sejas um infiel, um ingrato, um rebelde para um benfeitor tão grande. E como não será a minha alma dura em diante sujeita a teu Deus, que operou em mim e por mim tantas maravilhas e graças? Filoteia, começas, pois, a negar a teu corpo estes e aqueles prazeres, para acostumá-lo a levar o jugo do serviço de Deus, e em seguida aplica teu espírito a conhecê-lo mais e mais por meio de tais e tais exercícios conducentes a este fim. Emprega, afinal, os meios de salvação que Deus te oferece por sua santa igreja. Sim, eu o farei, exercitar-me-ei na oração, frequentarei os sacramentos, ouvirei a palavra de Deus, obedecerei a sua voz, seguindo a risca aos conselhos do Evangelho e as suas inspirações. Conclusão Primeiro Agradece a Deus, que te fez conhecer tão claramente as suas graças e os teus deveres. Segundo Oferece-lhe o teu coração com todas as tuas resoluções. Terceiro Pede-lhe que te conserve nestes propósitos, dando-te a fidelidade necessária. Pede-lhe isso pelos merecimentos da morte de Jesus Cristo. Implora a intercessão da Santíssima Virgem dos Santos. Um Pai Nosso, e uma Ave Maria. Capítulo 12 Meditação sobre os pecados Preparação Primeiro Primeiro Ponte-te na presença de Deus. Segundo Pede a Deus que te inspire. Consideração Primeiro Primeiro Vá em espírito Vá em espírito aquele tempo em que começaste a pecar. Pondera quanto tens aumentado e multiplicado os teus pecados de dia a dia, contra Deus e contra o próximo, por tuas obras, por tuas palavras, por teus pensamentos e por teus desejos. Segundo Segundo Considera tuas más inclinações e com que paixão tu as seguiste, com estas duas considerações, verás que teus pecados sobrepujam o número de teus cabelos e mesmo as areias do mar. Terceiro Presta atenção especialmente a tua gratidão para com Deus, pois este é um pecado geral que se acha em todos os outros e lhes aumenta infinitamente a enormidade. Conta, se podes, todos os benefícios de Deus, dos quais a maldade de teu coração se serviu para desonrá-lo, todas as inspirações desprezadas, todas as moções da graça inutilizadas e todos os que teus. Todos os diferentes abusos dos sacramentos, onde estão, pelo menos, os frutos que Deus esperava dar, que é feito das riquezas com que o teu divino esposo exornou a tua alma. Tudo foi deturpado por tuas iniquidades. Pensa que tua ingratidão foi a ponto de fugires da presença de Deus, para te perderes, enquanto ele te seguia, passo por passo, para te salvar. Afetos e Resoluções Primeiro Serva que a tua miséria para confundir-te. Ó meu Deus, como ouso apresentar-me diante de vós. Ó Eu me acho no deplorável estado de corrupção, impureza, ingratidão e iniquidade. É possível que eu tenha levado a minha insensatez e ingratidão a ponto de já não haver um de meus sentidos que não esteja deturpado por minhas iniquidades, nenhuma das potências de minha alma que não esteja profanada e corrompida por meus pecados, e que não se tenha passado um só dia de minha vida que não fosse cheio de obras más. É este o fruto dos benefícios de meu Criador e o preço do sangue de meu Redentor? Segundo Pede perdão de teus pecados e lança-te aos pés do Senhor, como o filho pródigo aos pés de seu Pai, como Santa Madalena aos pés do seu amantíssimo Salvador, como a mulher adúltera aos pés de Jesus, seu Juiz. Ó Senhor, misericórdia para esta alma pecadora. Ó Divino Coração de Jesus, fonte de compaixão e de bondade, tem de predade desta alma miserável. Terceiro Propõe-te o melhorar de vida. Nunca mais, Senhor, me entregarei ao pecado, não, jamais, com o auxílio de vossa graça. Ó Ameio demais, mas agora detesto de todo o meu coração. Eu vos abraço, ó Pai das misericórdias. Em vós quero viver e morrer. Acusar-me-ei a um sacerdote de Jesus Cristo, com um coração humilde e sincero, de todos os meus pecados, sem espécie alguma de reserva ou dissimulação. Farei todo o possível para destruí-los em mim até a raiz, especialmente estes e aqueles que mais me pesam na consciência. Para isso, empregarei com generosidade todos os meios que lhe me aconselhar, e nunca pensarei ter feito bastante para reparar minhas enormes faltas. Conclusão Primeiro Agradece a Deus que até esta hora esperou por tua conversão e te deu estas boas disposições. Segundo Oferece-lhe a vontade que tens de servir o melhor possível. Terceiro Pede-lhe que te dê a sua graça e a força, etc. Um Pai Nosso e uma Ave Maria Capítulo 13 Meditação sobre a Morte Preparação Primeiro Ponte na Presença de Deus Segundo Pede a Deus que te inspire. Terceiro Imagina que te achas enfermo, no leito de morte, sem nenhuma esperança de vida. Consideração Primeiro Considera Minha alma A incerteza do dia da morte Um dia sairás do teu corpo Quando será? Será no inverno ou no verão ou em alguma outra estação do ano? No campo ou na cidade, de noite ou de dia? Será do um modo súbito ou com alguma preparação? Será por algum acidente violento ou por uma doença? Terás tempo e um sacerdote para te confessares? Tudo isto é desconhecido, de nada sabemos, a não ser que havemos de morrer indubitavelmente sempre mais cedo que pensamos. Segundo Ao contrário, grandes e doces parecer-te-ão então as boas obras, a devoção e as penitências, e haverás de exclamar, ó! Por que não seguiu esta senda feliz? Então, os teus pecados, que agora tens por uns átomos, parecer-te-ão montanhas e tudo o que crees possuir de grande em devoção será reduzido a um quase nada. Terceiro Medita esse adeus grande e triste que tua alma dirá a este mundo, às riquezas e às vaidades, aos amigos, a teus pais, a teus filhos, a um marido, a uma mulher, a teu próprio corpo, que abandonarás imóvel, e de onde deveria todo o defeito pela corrupção dos humores. Quarto Prefigura vivamente com que pressa levarão embora este corpo miserável, para lançá-lo na terra, e considera que, passadas essas cerimônias lúgubres, já não se pensará mais de todo em ti, assim como tu não pensas nas pessoas que já morreram. Deus o tem em sua paz, há de dizer-se, e com isso está tudo acabado para ti neste mundo. Ó morte, sem piedade és tu. Há ninguém poupas neste mundo. Quinto Adivinhas, se podes, que rumo seguirá tua alma, ao deixar o teu corpo? Há! Para que lado se há de voltar? Por que caminho entrará na eternidade? É exatamente por aquele que inseto hoje a nesta vida. Afetos e resoluções Ora ao Pai das misericórdias e lança-te em seus braços. Há! Tomai-me, Senhor, debaixo de vossa proteção, neste dia terrível, empenhai a vossa bondade por mim, nesta hora suprema de minha vida, para torná-la feliz, ainda que o resto de minha vida seja referto de tristezas e aflições. Despreza ao mando. Já que não se é a hora em que hei de te deixar, ó mundo, já que esta hora é tão incerta, não me quero apegar a ti. Ó meus queridos amigos, permiti que vos ame unicamente com uma amizade santa e que dure eternamente, pois, para que unir-nos de modo que seja preciso em breve romper esses laços. Quero preparar-me para esta última hora, quero tranquilizar minha consciência, quero dispor isso e aquilo em ordem e predispor-me do necessário para um passamento feliz. Conclusão Agradece a Deus por estas boas resoluções que te fez tomar, e oferece-as a Divina Majestade. Suplica-lhe que, pelos merecimentos da morte de seu filho, te prepare uma boa morte. Implora a proteção da Santíssima Virgem dos Santos. Um Pai Nosso, e uma Ave Maria. Capítulo 14 Meditação sobre o Último Juízo Preparação Primeiro, ponte na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. Consideração Primeiro, enfim, uma vez terminado o prazo prefixado pela sabedoria de Deus para a duração do mundo, daqueles inúmeros e vários prodígios e presságios horríveis, que consumirão de temor e tremor os homens ainda vivos. Um dilúvio de fogo se alastrará pela terra fora, destruindo tudo, sem que coisa alguma escape as suas chamas devoradoras. Segundo, depois deste incêndio universal, todos os homens hão de ressuscitar, ao som da trombeta do arcanjo, e comparecerão em juízo todos juntos, no vale de Josafá. Mas, ah, bem diversa será sua situação, uns terão o corpo revestido de glória e esplendor e outros se horrorizarão de si próprios. Terceiro, considera a majestade com que o soberano juiz há de aparecer em seu tribunal, cercado de anjos e santos e tendo diante de si, mais brilhante que o sol, a cruz, como sinal de graça para os bons e de vingança para os maus. Quarto, à vista deste sinal e por determinação de Jesus Cristo, separar-se-ão os homens em duas partes, uns se acharão à sua direita e serão os predestinados, outros à sua esquerda e serão os condenados. Separação eterna. Jamais se encontrarão de novo juntos. Quinto, então se abrirão os livros misteriosos das consciências, nada ficará oculto. Clare e distintamente há de ver-se nos corações de uns e doutros tudo o que fizeram de bom e de mal. As afrontas a Deus e a fidelidade e as suas graças, os pecados e a penitência. Ó Deus, que confusão de uma parte e que consolação da outra. Sexto, escuta atentamente a sentença formidável que o soberano juiz pronunciará contra os maus, ide, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pondera bem estas palavras, que os vão desmagar por completo, ide. Esta palavra já rios está anunciando o abandono completo em que Deus deixará a sua criatura, expulsando-a de sua presença e não a contando mais no número daqueles que lhe pertencem. Ide, malditos. Ó minha alma, que maldição esta. Ela é universal, pois encerra todos os males, e ela é irrevogável, porque se estende a todos os tempos, por toda a eternidade. Ide, malditos, para o fogo eterno. Considera, ó minha alma, essa eternidade tremenda. Ó eternidade de penas eternas, quão horrível és tu. Sétimo. Escuta também a sentença que decidirá sobre a sorte feliz dos bons. Vinde, dirá o juiz. Esta é a doce palavra de salvação, pela qual o nosso divino Salvador nos há de chamar a si, para receber-nos, bondoso, entre seus braços. Vinde, benditos de meu Pai, ó benção preciosa e incomparável, que encerrem-se todas as bênçãos. Possui o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Ó meu Deus, que graça! Possuir um reino que nunca terá fim. Afetos e resoluções. Primeiro, compenetra-te, minha alma, de temor, com a lembrança deste dia fatal. Ah! Com que segurança contas tu, quando as próprias colunas do céu tremerão de terror? Segundo. Detesta teus pecados. É só isso que te pode levar à perdição. Ah! julga-te a ti mesmo agora, para então não seres julgada. Sim, eu quero fazer bem o exame de consciência, acusar-me, julgar-me, condenar-me, corrigir-me, para que o juiz não me condene naquele dia tremendo. Confessar-me, ei, pois, aceitarei os avisos necessários, etc. Conclusão Primeiro, agradece a Deus, que te deu tempo e meios de pôr-te em segurança pelo exercício da penitência. Segundo, oferece-lhe teu coração, para fazer dignos frutos de penitência. Terceiro, pede-lhe a graça necessária para isso. Pai Nosso, Ave Maria. Capítulo 15 Meditação sobre o Inferno Preparação Primeiro, ponte na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. Terceiro, imagina uma cidade em volta em trevas, toda ardendo em chamas de enxofre e pês, que levantam uma fumaça horrível, e toda cheia de habitantes desesperados, que dela não podem sair nem morrer. Consideração Primeiro, os condenados estão no abismo do inferno, como desventurados habitantes dessa cidade de horrores. Padecem dores incalculáveis em todos os seus sentidos e em todo o corpo, pois, assim como empregaram todo o seu ser para pecar, sofrerão também em todo ele as penas devidas ao pecado. Deste modo, sofrerão os olhos por seus olhares picaminosos, vendo perto de si os demônios em mil figuras e de ondas e contemplando o inferno inteiro. Aí só se ouvirão lamentos, desesperos, blasfêmias, palavras diabólicas, para punir por estes tormentos os pecados cometidos por meio dos ouvidos. E de modo análogo acontecerá os demais sentidos. Segundo, além destes tormentos, existe ainda um outro muito maior. É a privação e a perda da glória de Deus, que jamais verão. Por mais ditosa que fosse a vida de Absalão em Jerusalém, ele não deixava de protestar que a infelicidade de não ver por dois anos seu pai querido lhe era mais intolerável que o tinham sido as penas do exílio. Ó meu Deus, que sofrimento será, pois, e que pesar imenso o ser privado eternamente de vos ver e amar. Terceiro, considera sobretudo a eternidade, a qual por si só faz o inferno insuportável. Se o calor de uma febrezinha torna uma breve noite comprida e enfadonha, que horrenda não será a noite do inferno, onde a eternidade se ajunta à abundância dos tormentos. É desta eternidade que procedem a desesperação eterna, as blasfêmias e craves e os rancores sem fim. Afetos e Resoluções Primeiro, procura incutir temor em tua alma, dirigindo-lhe as palavras do profeta Isaías. Ó minha alma, poderás habitar com o fogo devorante. Habitarás com os ardores sempre eternos. Queres deixar teu Deus para sempre? Segundo, confessa que tens merecido esses horríveis castigos, e quantas vezes? Ah, desde este instante melhorarei de vida, seguirei um caminho diferente do que tenho seguido até agora. Para que precipitar-me neste abismo de misérias? Conclusão Agradece Oferece Ora, etc. Um Pai Nosso, e uma Ave Maria. Capítulo 16 Meditação sobre o Paraíso Preparação Preparação Primeiro, ponte na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. Consideração Consideração Primeiro, representa-te uma noite serena e tranquila e pondera quão agradável é para a alma contemplar o céu todo resplandecente ao brilho de tantas estrelas. Ajunta estes encantos inefáveis às delícias de um claro dia, em que os raios mais brilhantes do sol, entretanto, não encobrissem a vista das estrelas e da lua, e, feito isso, dize a ti mesma que tudo isso não é absolutamente nada, em comparação com a beleza e a glória do paraíso. Ó! Bem merece os nossos desejos esta mansão encantadora. Ó Cidade Santa de Deus, quão mariosa, quão deliciosa és tu! Segundo, Considera a nobreza, a formosura, as riquezas e todas as excelências da companhia santa daqueles que vivem aí, esses milhões de anjos, serafins e querubins, Esses exércitos inumeráveis de apóstolos, de mártires, de confessores, de virgens e de tantos outros santos e santas. Ó! Que união bem-aventurada dos santos na glória de Deus! O menor de todos é mil vezes mais belo que o mundo inteiro, que dita será então vê-los todos juntos? Meu Deus, que felizes são eles! Sem cessar e sem fim levam a cantar os doces cânticos do eterno amor, regozijam-se num júbilo perene, dão-se mutuamente mil motivos de gozo e vivem cercados das consolações indizíveis de uma companhia feliz e indissolúvel. Terceiro, considera muito mais ainda o auge de sua bem-aventurança, o qual consiste na felicidade de ver a Deus, que os honra e inunda de gozos pela visão beatifica, fonte de bens inumeráveis, pela qual ele emite todas as luzes da sabedoria em suas mentes e todas as delícias do amor em seus corações. Que felicidade ver-se ligado tão estreitamente e para sempre a Deus com laços tão preciosos. Cercados e compenetrados de divindade, como os passarinhos no ar, ocupam-se, dia e noite, unicamente de seu Criador, adorando-o continuamente, amando e louvando, sem cansar-se com uma alegria inefável. Bendito sejais para sempre, soberano Senhor e Criador nosso amantíssimo, que com tanta bondade manifestais em nós a vossa glória, pela participação que nos concedeis. E ao mesmo tempo Deus os faz ouvir aquelas palavras ditosas, abençoados sejais, criaturas minhas, com uma benção eterna, que me servistes com fidelidade, vós louvareis perpetuamente o vosso Senhor, na união mais perfeita do seu amor. Afetos e resoluções Primeiro. Entrega-te à admiração de tua pátria celeste. Ó, conformosa, rica e magnifica és tu, minha Jerusalém querida, e quão ditós os teus habitantes. Segundo. Repreende a tua frouxidão em progredir no caminho do céu. Por que fugi assim de minha felicidade suprema? Ah! Miserável que eu sou! Mil vezes renunciei a estas delícias infinitas e eternas, para ir atrás de prazeres superficiais, passageiros e misturados do mundo à amargura. Onde tinha cabeça, quando desprezei assim os bens estáveis e dignos de almejar, por causa dos prazeres vãos e desprezíveis. Terceiro. Reanima, entretanto, tua esperança e aspira com todas as tuas forcas a esta estância de delícias. Ó, amantíssimo e soberano Senhor, já que busa a prova e reconduzi-me ao caminho do céu, nunca mais me desviarei daí, nem reterei meus passos, nem voltarei atrás. Vamos, minha alma querida, embora custe algum cansaço, vamos a esta estância de repouso, caminhando sempre avante para esta terra abençoada, que nos foi prometida, que estamos nós a fazer no Egito. Prevá-me, ei, pois, disto e daquilo, destas coisas que me apartam do meu caminho ou me fazem parar. Farei isto e aquilo, tudo que pode servir a me conduzir e adiantar no caminho do céu. Conclusão Agradece Oferece Ora, etc. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Capítulo 17 Meditação sobre uma alma que delibera a escolha entre o céu e o inferno. Preparação Primeiro, ponte na presença de Deus. Segundo, pede a Deus humildemente que te inspire. Consideração Primeiro, no começo desta meditação imagina que estás numa vasta região com o teu anjo da guarda, mais ou menos como Tobias, o jovem que viajava em companhia do arcanjo Rafael, e que ele, abrindo o céu ante teus olhos, te mostra a beleza e glória dessa mansão. Segundo, feita esta suposição, de joelhos, como em presença do teu bom anjo, considera que na realidade te achas neste caminho entre o céu e o inferno e que um e outro estão abertos para te receber, conforme a escolha que fizeres. Mas pondera atentamente que a escolha que pode fazer-se agora, nesta vida, perdure eternamente na outra. Terceiro, com a escolha que fizeres conformar-se à providência de Deus por te ousando de misericórdia para te receber no céu e de justiça para te precipitar no inferno. Entretanto, é mais que certo que Deus, por sua bondade, quer sinceramente que escolhas eternidade de delicias e que teu bom anjo, quer te conduzir para lá com todas as suas forcas, mostrando-te da parte de Deus os meios absolutamente necessários para merecê-la. Vem, alma querida, diz Jesus Cristo, que amei mais do que o meu sangue, estendo-te os meus braços, para te receber no lugar das imortais delícias do meu amor. Vinde! Diz-nos a Santíssima Virgem. Não desprezeis a vós e o sangue de meu filho e os desejos que tenho de vossa salvação, e os pedidos que lhe faço para vos obter as graças necessárias. Vem, dizem-te os santos, que só desejam a união do teu coração com o deles. Para louvar eternamente a Deus, vem, o caminho do céu não é tão difícil como o mundo pensa. Nós o vencemos e eis-nos no termo, em sêta-o, mas com coragem, e verás que, por um caminho incomparavelmente mais suave e feliz do que o do mundo, chegarás ao auge da glória e da felicidade. Escolha Oh, detestável inferno, eu te aborreço com todos os teus tormentos e com tua tremenda eternidade. Detesto em especial essas blasfêmias horríveis e maldições diabólicas que vomitas eternamente contra meu Deus. Minha alma foi criada para o céu e é para aí que me leva o anelo de meu coração, sim, paraíso de delícias, mansão divina da felicidade e da glória eterna, entre os teus tabernáculos santos e ditosos que escolho hoje para sempre e irrevogavelmente a minha morada. Eu vos bendigo, meu Deus, aceitando esta dádiva que vos aprove fazer-me. Ó Jesus, meu Salvador, aceito com todo reconhecimento de que sou capaz a honra e graça que me fazeis, de querer amar-me eternamente. Reconheço que sois vós que me adquiristes estes direitos sobre o céu, sim, fostes vós que me preparastes um lugar na Jerusalém celeste e nenhuma das felicidades dessa pátria de gozos reputo igual aquela de vos amar e glorificar eternamente. Coloca-te debaixo da proteção da Santíssima Virgem dos Santos, promete-lhes de o servir fielmente, para que te ajudem a conseguir esse céu, onde te esperam. Estende as mãos a teu bom anjo, suplicando-lhe que te conduza para lá. Anima a tua alma a perseverar constantemente nesta escolha. Capítulo 18 Meditação para deliberar entre a vida mundana e a vida devota Preparação Primeiro Primeiro Ponte na presença de Deus Segundo Implora com humildade o seu auxílio Consideração Primeiro Primeiro Imagina ainda uma vez que estás numa vasta região, que vês à tua esquerda o príncipe das trevas, assentado num trono muito alto e rodeado de uma multidão de demônios, e que descobres ao redor desta corte infernal muitos pecadores e pecadoras, que, dominados do espírito do mundo, lhe rendem as suas homenagens. Observa com atenção todos os desventurados vassalos desse rei abominável, considera como uns estão fora de si, levados pelo espírito da cólera, da raiva e da vingança, que os torna furiosos, e como outros, dominados do espírito da preguiça, só se ocupam de frivolidades e vaidades. Aqueles, embebidos no espírito da intemperança, igualam-se ao loucos e a brutos. Estes, empavezados no espírito do orgulho, tornam-se homens violentos e insuportáveis. Alguns, possuídos do espírito de inveja, consomem-se pesarosos e tristes. Muitos são corrompidos até a podredão, pelo espírito da impureza, e muitos outros, irrequetos pelo espírito da avareza, perturbam-se pela cobiça de riquezas. Considera como estão aí sem repouso e sem ordem, olha até que ponto se desprezam mutuamente, quanto se odeiam, se perseguem, se dilaceram, se destroem, se matam. Eis aí, enfim, a república do mundo, tiranizada por este rei maldito, com infeliz e digna de compaixão. Segundo, considera a tua direita a Jesus Cristo crucificado, que, com uma ternura inexprimível de compaixão e amor, apresenta a seu Pai as suas orações e o seu sangue, para obter a liberdade destes infelizes escravos, e que os convida a romper seus laços e a vir para o seu lado. Mas, principalmente, para, ao contemplar estes numerosos grupos de devotos e devotas que com os anjos estão em torno dele. Contempla a beleza do reino da devoção, admira tantas e tantas pessoas de ambos os sexos, cujas almas são puras e cândidas como lírios, tantas e tantas outras a quem a morte de um marido ou de uma mulher tornou de novo livres em seu amor e que se consagram a Deus pela mortificação, caridade e humildade, se outras tentas, por fim, que governam a sua família no culto do verdadeiro Deus, unindo a posse dos bens com o desprendimento do coração, os cuidados da vida com os da alma, o amor que reciprocamente se prometeram com o amor a Deus, e o respeito devido com uma doce familiaridade. Presta atenção, nesta feliz companhia dos servos e das servas de Deus, a felicidade do seu estado, a esta perfeita tranquilidade da alma, a esta suavidade de espírito, a esta vivacidade de sentimentos, amam-se com um amor puro e santo, alegram-se de uma alegria inalterável, mas ao mesmo tempo caritativa e regrada. Mesmo aqueles ou aquelas que sentem alguma aflição não se inquietam de todo com isso ou apenas te leve e não perdem a paz do coração. Todos eles têm assim os olhos presos em Jesus Cristo, que anseiam por ter no coração, e ele mesmo desce, por assim dizer, com os seus próprios olhos e com o seu coração, até ao fundo de suas almas, para as iluminar, fortificar e consolar. 3º. Pois bem, Filoteia, já há tempo que, levada pela graça, abandonaste a Satanás com os seus sequazes, pelas tuas boas resoluções, mas ainda não tiveste ânimo de te lançar aos pés de Jesus e ele te alistar no número dos seus servos fiéis. Até que estiveste como que no meio de dois partidos, hoje, por fim, te deves decidir. 4º. A Santíssima Virgem, São José, São Luís, Santa Mônica e tantos mil outros, que no meio do mundo formaram o reino de Jesus Cristo, te convidam a segui-los. 5º. Dá ouvidos principalmente a Jesus, que te chamou pelo teu próprio nome e te diz, Vem, minha alma querida, vem, e eu te coroarei de glória. 5º. Escolha. 1º. Ó mundo enganador, eu te aborreço a ti e a teus seguidores. Jamais me hão de enxergar debaixo do teu jugo, para sempre reconheço a tua insensatez e digo adeus a tuas vaidades. E a ti, Satanás, espírito infernal, abominável rei do orgulho e da infelicidade, eu te renuncio para sempre, com todas as tuas pompas, fúteis, e detesto tuas obras. 2º. É para vós, doce e amantíssimo Jesus, rei da bem-aventurança e da glória imortal, a quem hoje me envolvo. 3º. Eu me lanço a vossos pés e os abraço com toda a minha alma, eu vos adoro de todo o meu coração, eu vos escolho para meu rei e me submeto inteiramente a vossas santas leis. 4º. Tudo aquilo que eu tenho vos ofereço em sacrifício universal e irrevogável, que pretendo, mediante a vossa graça, manter toda a minha vida com uma fidelidade inviolável. 3º. Ó Virgem Santíssima, permiti que vos escolha hoje por guia, ponho-me sob vossa proteção, devotando-vos um singular respeito e uma devoção todo especial. 4º. Ó meu santo anjo, apresentai-me aos santos e às santas, não me abandoneis antes de me fazer desentrar em vossa feliz companhia. 5º. Só então, renovando e confirmando de dia a dia essa escolha, que agora faço, exclamarei eternamente, a exemplo vosso, viva Jesus! Viva Jesus! Capítulo 19 Espírito necessário para fazer bem a confissão geral Aí temos, Filoteia, as meditações de maior necessidade para alcançar o teu fim. Depois que estiveres realizado, determina-te então a fazer com coragem e humildade a tua confissão geral, mas toma sentido no meu conselho, não deixes tua alma perturbar-se por alguma vã apreensão. Bem sabes que o óleo do escorpião é o melhor remédio contra o seu veneno, assim também a confissão do pecado é o remédio mais só lutar contra o mesmo pecado, ela destrói-lhe tanto a confusão como a malícia. Sim, tantos encantos tem a confissão e tantos perfumes exala para o céu e a terra, que tire e sara toda a fealdade e podridão do pecado. Simão, o leproso, dizia que Madalena era uma pecadora, mas nosso Senhor dizia que não, e já só falava do perfume que ela tinha espalhado por toda a sala do fariseu, e de seu imenso amor. Se somos verdadeiramente humildes, Filoteia, nossos pecados forçosamente nos desagradarão muitíssimo, porque são ofensas a Deus, ao contrário, a confissão de nossos pecados se tornará suave e consoladora, pela honra que com isso damos a Deus. É um consolo semelhante ao do doente que revela ao médico tudo o que sente. Estando ajoelhada aos pés do teu Pai espiritual, pensa que estás no Calvário, aos pés de Jesus crucificado, e que seu sangue precioso se derrama de suas feridas e, caindo em tua alma, a lava de tuas iniquidades, porque é, na verdade, aplicação dos merecimentos do seu sangue derramado na cruz que santifica os penitentes na confissão. Manifesta, pois, inteiramente o teu coração ao confessor, para que o alivie de teus pecados, e o encherás ao mesmo tempo de bênçãos pelos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Acusa-te, com a maior simplicidade e sinceridade e tranquilizada uma vez para sempre a tua consciência, de sorte que nunca mais tenhas motivos para inquietação. Feito isso, ouve com atenção e docilidade os conselhos salutares do ministro de Deus, e a penitência que ele achar por bem e porte. Sim, é sem dúvida a Deus que estás então a ouvir, porque ele disse expressamente de seus ministros, aquele que vos ouve me ouve a mim. Depois de teres ouvido atentamente tudo o que ele te disser, toma mão a seguinte protestação que, depois de a teres lido e meditado antes da confissão, servirá ele remate a este exercício de penitência. Recita-a com a maior atenção e compunção possível. CAPÍTULO XX Protestação da alma a Deus para confirmar-se numa resolução inabalável de servir-lhe para concluir os atos de penitência. Eu, abaixo-assinado, muito indigna criatura de Deus, faço a protestação seguinte na presença de sua divina majestade e de toda corte celeste, depois de ter considerado bem a imensa bondade de Deus, que me criou, que me conserva e sustenta, que me livrou de tantos males e concedeu tantos benefícios, depois de ter meditado a sua infinita misericórdia, que com tanta brandura tolerou meus pecados, que me chamou a si tantas vezes, por inspirações tão doces e frequentes, que com tanta longa animidade esperou a minha conversão até este ano. Ano de minha vida, apesar das muitas oposições que tenho feito, por minha ingratidão, infidelidade, retardação da pena e tenho-se desprezo de suas graças. Depois de ter considerado bem a profanação, que fiz tão repetidas vezes de minha alma e das graças que recebi no santo batismo, onde me devotei e consagrei a Deus, pelas promessas que então fizeram por mim, enfim, entrando em mim mesmo e com o espírito e coração consternados, perante Deus, perante Deus, eu me reconheço e confesso culpado e inteiramente convencido do crime que cometi, de eles a majestade divina e da morte de Jesus, que só suspirou na cruz por causa de meus pecados. Deste modo eu confesso que justamente mereci as penas eternas. Mas, depois de ter detestado os meus pecados de todo o meu coração, eu me volto hoje para o trono do Pai das misericórdias, dizendo, perdão, meu Deus, perdão. Eu vos suplico a remissão inteira dos meus pecados, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que morreu na cruz para me salvar. Pondo nele toda a minha esperança, eu renovo hoje, ó meu Deus, a profissão de fidelidade que vos prometi no batismo. Agora, como então, eu renuncio ao demônio, ao mundo e à carne, e detesto para o resto de meus dias todas as suas obras, com suas pompas e concupiscências, comprometendo-me a vos servir e amar durante a minha vida, ó meu Deus, infinitamente bom e misericordioso. Sim, meu Deus, com esta intenção eu vos consagro a minha alma com todas as suas potências, o meu coração com todos os seus afetos, o meu corpo com todos os seus sentidos, protestando firmemente que não me quero servir de nada daquilo que tenho, contra a vontade de vossa divina majestade, e entregando-me com toda a submissão que vos deve uma criatura fiel. Mas, ah, se por malícia humana eu for algum dia infiel às vossas graças e às minhas boas resoluções, eu protesto que nada negligenciarei, com a graça do Espírito Santo, para levantar-me imediatamente de minha queda. Eis aí a minha resolução inabalável e a minha intenção para sempre irrevogável, sem reservas ou exceções de qualidade alguma. Faço esta protestação na divina presença de meu Deus, em vista da Igreja triunfante e em face da Igreja militante, minha mãe, e que a recebe agora na pessoa do seu ministro, deputado para este fim. Dignai-vos, ó Deus eterno de bondade e misericórdia infinita, Pai, Filho e Espírito Santo, receberem o dor de sua vida deste sacrifício, que vos faço, de tudo o que sou, e, como me destes a graça de vô-lo oferecer, dá-me também as graças necessárias para cumprir fielmente as suas obrigações. Ó meu Deus, vós sois meu Deus, o Deus de meu coração, o Deus de meu espírito, o Deus de toda a minha alma, eu vos adoro e vos amo e por toda a eternidade vos quero adorar e amar. Viva Jesus! Capítulo 21 Conclusão de tudo o que fica dito sobre o primeiro grau da pureza da alma Terminada esta protestação, escuta em espírito e atentamente a sentença que no céu Jesus Cristo há de pronunciar do seu trono de misericórdia, em presença dos anjos e dos santos, no mesmo instante em que o sacerdote, aqui na terra, te absorver de teus pecados. Há de cumprir-se então no céu que Jesus Cristo nos predisse, porque haverá aí júbilo ao verem o teu coração, de novo cheio de amor de Deus, que entrar na companhia dos anjos e dos santos, que se reunirão com tua alma no espírito de amor e paz e que entoarão na presença de Deus os cânticos sagrados repassados de alegria espiritual. Ó meu Deus! Filoteia, que pacto mais admirável e feliz este, pelo qual tu te dás a Deus e Deus te dá a si mesmo e te reentrega a ti própria, para viveres eternamente. Nada mais te resta fazer do que tomar a pena e assinar este ato de protestação e depois a chegar-te ao altar, onde Jesus Cristo ratificará a promessa que fez, de dar-te o paraíso, pondo-se a si mesmo em seu sacramento, como um celo sagrado sobre o coração renovado deste modo em seu amor. Eis aí, pois, a tua alma neste primeiro grau de pureza, que consiste na isenção do pecado mortal e dos afetos que te podem levar a cometê-lo. Entretanto, como estes afetos costumam renascerem em nós muitas vezes facilmente, devido a nossa fragilidade ou concupiscência, a qual podemos moderar e regrar, mas nunca podemos extinguir, torna-se necessário que eu te previna contra este perigo e desgraça, dando-te os avisos que me parecem mais salutares. Mas, porque estes mesmos avisos te podem conduzir a um segundo grau de pureza de alma muito mais excelente ainda que o primeiro, é necessário que, antes de os dar, eu fale desta pureza de alma mais preferida, a que te desejo conduzir. Capítulo 22 Necessidade de purificar a alma de todos os afetos ao pecado vernal À medida que o dia se vai clareando, nós vamos vendo melhor num espelho as nóduas do nosso rosto. De modo semelhante, a proporção que o Espírito Santo nos comunica a maiores luzes interiores, nós vamos descobrindo mais distinto e evidentemente os pecados, as imperfeições, as inclinações que se podem opor de qualquer modo à devoção, e é muito de notar que essas luzes que esclarecem o nosso espírito acerca de nossas faltas excetam também no nosso coração desejo ardente de corrigi-las. Deste modo, Filoteia, em tua alma, embora já purificada dos pecados mortais e das afeições que levam a cometê-los, encontrarás ainda um grande número de disposições más, que a inclinam ao pecado venial. Não digo que descobrirás aí muitos pecados veniais, mas, sim, que a encontrarás cheia de afeições más, que são as fontes dos pecados veniais. Ora, isso são coisas bem diversas. Mentir, por exemplo, habitualmente com gosto é muito diferente do que mentir uma ou duas vezes por brincadeira. Não podemos preservar-nos completamente de todo o pecado venial de tal sorte que nos conservemos por muito tempo nesta perfeita pureza da alma, o que com a graça de Deus podemos é destruir o afeto ao pecado venial, e para isso é que nos devemos esforçar. Estabelecidas estas pressuposições, digo que é necessário aspirar este segundo grau de pureza da alma, que consiste em não fomentar voluntariamente em nós nenhuma afeição ou mau pecado venial, qualquer que seja, seria, pois, uma grande infidelidade e muito culpável indolência conservar em nós consciente e habitualmente uma disposição tão má como é a de desagradar a Deus. Com efeito, todo pecado venial, por menor que seja, desagrada a Deus, conquanto não lhe desagrade a ponto de lançar sobre quem o comete a sua maldição eterna, se, pois, o pecado venial lhe desagrada, certamente a afeição habitual que se tem ao pecado venial venha a ser uma disposição habitual do nosso espírito e coração de desagradar a majestade divina. E seria possível que uma alma que se reconciliou com Deus queira não só lhe desagradar, mas até ter gosto nesse desagrado? Todos os afetos desregrados, Filoteia, são tão diretamente opostos à devoção como a afeição ao pecado mortal ou é a caridade. Eles enfraquecem o espírito, impedem as consolações divinas, abrem caminho às tentações e, mesmo que não tragam a morte à alma, causam-lhe todavia graves enfermidades. As moscas que caem mortas num bálsamo precioso, diz o sábio, deitam a perder toda a suavidade de seu odor e toda a sua intensidade. Quero lhe dizer que as moscas que aí pousam só de leve, e sugam apenas um pouco da superfície, não estragam todo o bálsamo, mas que aquelas que aí morrem o corrompem inteiramente. Do mesmo modo, os pecados veniais que se cometem de tempos em tempos pouco danificam a devoção, ao contrário, destroem-na por completo, se formam na alma um hábito vicioso. As aranhas não matam as abelhas, mas estragam-lhes o mel e, se acham uma comeia, de tal modo a embaraçam com os fios de sua teia que tornam impossível às abelhas a continuação de seu trabalho. Assim, os pecados veniais não matam a nossa alma, mas esturvam a devoção e, a quem os comete com uma inclinação habitual, embaraçam a alma com uma espécie de hábito vicioso e de disposições más, que impedem de agir com aquela caridade ardente em que consiste a devoção verdadeira. Não é uma coisa grave, filoteia, pregar uma mentirazinha, transgredir um pouco a ordem, quer por palavras, quer por ações. Não resguardar os olhos, quanto a vistas puramente naturais e curiosas, com prazer-se uma vez em vestidos de vaidade, visitar um dia uma sala de dança ou de jogos, donde o coração sairá um tanto ferido. Tudo isso, digo eu, não será uma coisa grave, nem de maior reparo, uma vez que se preste atenção a que o coração não se deixe dominar por certos pendores e apegos que podia tomar para estas coisas, à semelhança das abelhas, que se esforçam por expulsar as aranhas que lhes querem estragar o mel. Mas isso acontece muitas vezes e se, como de costume, o coração se inclina e apega a estas coisas, bem depressa há de se perder a suavidade da devoção e toda a devoção mesmo. Ainda uma vez torno a dizer, será ditado pelo bom senso que uma alma generosa não tenha gosto em desagradar a Deus e se afeiçoe a querer sempre aquilo que sabe-lhe ser tão desagradável. CAPÍTULO XXIII NECESSIDADE DE PURIFICAR A ALMA DAS COISAS INÚTEIS E PERIGOSAS Os jogos, os bailes, os festins, os teatros e tudo aquilo, enfim, que se pode chamar pompa do século, de si mesmos e de sua natureza não são de modo algum coisas más, mas sim indiferentes, que podem ser usadas tanto bem como mal. Contudo, sempre são coisas perigosas e mais ainda é afiçoar-se a elas. É por esta razão que te digo, Filoteia, que, embora não seja pecado um jogo comedido, uma dança modesta, vestir-se rica e elegantemente, sem ares de sensualidade, um teatro honesto tanto quanto a composição como quanto a representação, um bom jantar, sem temperança. Contudo, a afeição que se poderia adquirir a estas coisas seria inteiramente contrária à devoção, muito nociva a alma e de grande perigo para a salvação. Ah! Que grande perda encher o coração de tantas inclinações vãs e loucas, que o tornam insensível para as impressões da graça e de tal modo tomo posse dele que não lhe deixam nem energia nem gosto para as coisas sérias e santas. Exatamente por isso no Antigo Testamento os nazarenos se abstinham não só de tudo que podia embriagar, mas até das uvas e do agraço. Não é que pensassem que uma uva ou outra os pudesse embriagar, mas assim faziam porque tinham medo de que, se comessem o agraço, sentissem o desejo das uvas e, se chupassem as uvas, fossem tentados a beber o vinho. Não digo, pois, que em ocasião alguma possamos usar de coisas perigosas, mas digo somente que nunca poderemos apegar nessas coisas o coração sem danos da devoção. Os veados se engordam muito, retiram-se para as suas moitas, porque sentem que sua gordura lhes faria perder a agilidade, que é a sua defesa, quando são perseguidos pelos caçadores. Deste modo o homem, sobrecarregando o seu coração com estes afetos inúteis, superfluos e perigosos, perde as boas disposições necessárias para correr com a dor e facilidade pelas veredas da devoção. Os meninos correm todos os dias, até não poderem mais, atrás das borboletas, e ninguém acha nisso alguma coisa de inconveniente, porque são meninos, mas não é uma coisa ridícula e ao mesmo tempo deplorável ver homens racionais se darem afoitamente a bagatelas tão inúteis como aquelas de que falamos e que, além disso, os fazem correr perigo de pecar e se perder. Por isso, Filoteia, e porque a tua salvação me é tão cara, eu te declaro a necessidade de libertares o teu coração de todas estas inclinações, pois, ainda que os teus atos particulares não sejam sempre contrários à devoção, contudo, o afeiçoar-se e apegar-se a estas coisas lhe causam muito grandes danos. Capítulo 24 Necessidade de purificar a alma mesmo das imperfeições naturais Possuímos ainda, Filoteia, algumas imperfeições naturais, que, embora se originem dos próprios pecados, não são pecados mortais nem veniais, chamam-se imperfeições, e os atos resultantes daí têm o nome de defeitos ou faltas. Santa Paula, por exemplo, como nos conta São Jerônimo, era de natureza tão dada a melancolia, que, a morte de seu marido e seus filhos, pensava morrer de tristeza. Era isso uma grande imperfeição, mas não um pecado, porque era contra a sua vontade. Existem algumas pessoas que são ele um espírito leviano e outras de um caráter ríspido, muitas há de um ânimo indócil e difícil de aceder aos conselhos e às palavras de amigos, outras que têm habilis fácil de inflamar-se, e muitas outras que possuem um coração por demais terno e suscetivo a amizades humanas. Numa palavra, quase que não existe pessoa alguma em que não se note uma imperfeição semelhante. Ora, embora essas imperfeições sejam naturais, podem, entretanto, ser corrigidas e moderadas, procurando-se adquirir as perfeições contrárias, podemos mesmo acabar inteiramente com elas, e digo-te, Filoteia, que deves chegar a este ponto. Achou-se meio de converter as amendoeiras azedas em doces, simplesmente furando-as junto ao pé, para que saia o suco amargo. Por que, portanto, não podemos nós nos livrar de nossas más inclinações, retendo unicamente o que tem de bom para as tornar disposições favoráveis à prática das virtudes? Assim como não há uma natureza tão boa que não possa ser corrompida por hábitos viciosos, assim também não existe um caráter tão mau que não se possa domar e até mudar inteiramente, mediante um esforço constante pela graça de Deus. Vou-te dar, pois, os avisos e te propor os exercícios que julgo mais necessários para livrar a tua alma de todas as más inclinações ao pecado venial, de todos os apegos a coisas inúteis e perigosas e de todas as imperfeições naturais. Com isso a tua alma estará também mais defendida contra o pecado mortal. Que Deus te dê a sua graça para os pôres em prática.